Música Salve, salve galera, beleza, G7 Game galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aí o teste aí da caçadinha Esse último vídeo aí que eu lancei na terça-feira Vou mostrar para vocês aí o vídeo certinho que eu peguei, beleza, eu não consegui colocar ele no vídeo aí de teste no final Porque meu celular tinha descarregado e eu também já tinha subido o vídeo também, né, aí não tinha nem como Mosquei, hahaha, não vou mentir, beleza rapaziada Mas é isso, eu vou mostrar para vocês aí o vídeo certinho aí que eu consegui na caçada aí, beleza Quero mandar um abraço aí para o meu parceiro Doug, tamo junto Doug, cê é louco, cara Tem palavras direto aí na tela do rolê comigo, cê é louco, tá aí para o Oscar também, meu brother, Cristiano, tamo junto O meu parceiro também, que é top, é sem palavras também, o Diego, tamo junto, Diego, é nóis meu parceiro, entendeu E não pode esquecer também do Street Hunter Retro, né, cê é louco, meu parceiro ali, o Street é sem palavras também Tamo junto meus brother, fechou? E eu vou mostrar aí que eu consegui na caçadinha, beleza, tamo junto E é isso aí, chamou o G7B na caçada que pode parar, só chamo agora para o teste, né, será que vai dar bom? Será, será, será? Tá vendo, hein, tá vendo, hein, é nóis, tamo junto Se inscreve aí rapaziada, compartilha, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like que isso ajuda aí bastante o canal do G7 Tamo aqui ainda, ainda vou instalar, instalei ainda a coleçãozinha básica aí do G7 Mas só sucesso, isso que eu importo, é só sucesso, tamo junto e é isso, só chamo o dia certo Vamos para o vídeo Salve galera, voltei aqui com o vídeo Galera, peguei esse Mega Drive aqui, ó, na Feira do Golo Paguei 40 reais nesse Mega Drive, né, veio com um controlezinho aqui Original, mas infelizmente o controle tá com um parafuso aqui, né Eu vou ter que comprar essa pecinha e tá trocando, colocando uma pecinha nova Né, peguei o Meguinho aqui Esse Meguinho aqui eu não vou testar porque Uma que eu não tenho cabo e eu já tinha feito o teste lá no Dog E ele não está funcionando, eu paguei 40 reais Ele não tá ligando O botão Powerade aqui dele tá zoado Tem uma pecinha aqui, né, na placa que eu vou ter que trocar Né, infelizmente eu tava fazendo a limpeza dele Fui tentar remover a peça e acabei quebrando Mas eu já comprei a peça aqui pra tá trocando Né, já comprei a peça Vou tá trocando Certo, mas eu gostei dele bastante e espero recuperar esse Mega Drive, né Espero recuperar ele Né, porque até então a carcaça dele tá legalzinha Né, tá bonito E quem não curte o Mega Drive, né, você é louco Pegar um Street of Ranger Pegar um Sonic A gente gosta, né, nostalgia com nós mesmo Não vou mentir Mas infelizmente Não deu bom esse Mega Drive, né Era do rolo assim Um dia a gente ganha E um dia a gente perde, né Infelizmente Não funcionou Mas faz parte, né Faz parte E é isso E peguei aqui também, ó Um Super Nintendo Com o Dog Como ele tá lindo Olha como ele tá lindo Eu tava sem Super Nintendo Né, que eu já tinha vendido meu Super Nintendo Tinha vendido meu Mega Drive Vendi outros games aqui Meu também Na minha coleção E tô recuperando a minha coleção de volta É porque é assim, né Às vezes quando a gente Menos espera A gente tem que Passar pra frente aí Que ajuda também, né A gente, né Às vezes dentro de casa Em alguma coisa Isso é importante, né Então Eu sei que futuramente eu vou pegar Mas agora eu só tô recuperando A minha coleção Em alguns games, né De pouquinho em pouquinho A gente tá Conseguindo de volta aí Aí eu peguei isso aí, ó Com o Dog Tudo certinho, né Viu com o cabo aqui Não é original Cabo paralelo Né Tá paralelo Viu com a fontezinha aqui Também não é original Do Super Nintendo Né Tá vendo? Paralelo Mas ele tá lindo Veio com o controlezinho Aqui, ó Dele, ó Tudo certinho Vou tá fazendo o teste dele aqui Tá Vou tá instalando ele aqui Porque ainda Desde quando eu peguei Com o Dog Eu não abri O Dog perguntou pra mim G7 Você já abriu O Super? Eu falei que nada Nem tirei do plastiquinho, ó Aí deixou bem embaladinho Pra você ver, ó Galera Jogos na memória Ele Isso é louco, é sem palavras Ele pega uns games Ele limpa o game Deixa o game 100% Quem quiser aí, galera Pegar game com jogos na memória Recomendo, hein Que Sem palavras Não só ele, né Como também na banquinha do Diego Né Tem um cuidado total, mano Recomendo também, né E tem também a A do meu parceiro Street, né Do Rogério A banquinha do Rogério também Também recomendo O Rogério é Sem palavras Sem palavras mesmo Tá vendo? Super Nintendo tá lindo Peguei essa fitazinha aqui Pra tá fazendo o teste, né Do Super Mario Kart Essa fita aqui Eu ganhei de presente do Dog Mais tempo aqui Que eu ganhei essa Fita dele Foi no comecinho aí Quando a gente se conheceu aí não Comecinho de umas caçadinhas Né E vou tá instalando Pra vocês agora E fazer o teste aí Do Super Nintendo Beleza, rapaziada É isso aí Vou estar instalando aqui E já volto aí Com o vídeo aí pra vocês Fechou? Tamo junto Aí, ó Bonita o Super Nintendo, hein Não vou mentir Qualidade total Aí, galera Deixei instaladinho aqui O Super Nintendo Olha que lindo Que tá esse Super Qualidade de jogos Na memória, hein Eu vou mentir Ó o avião passando, ó Ó Galera, aqui em casa Aqui, meu É em 20 em 20 minutos Em 10 em 10 minutos E olha lá, hein Ó Passou Aqui se você jogar uma corda Você viaja De graça Vou mentir Passa baixinha, hein Pra quem não é acostumado Você é louco Morar essa aqui É ficar em choque Porque aqui é fogo Tem vez que quando Passam uns cargueiros Embaçado Bom Isso aí Ó Super Nintendo lindo Já deixei instalado aqui Controlezinho Vamos pro teste, hein Ver se vai dar bom É Jogos na memória Qualidade é top Não tem erro, não Aí, ó Peguei ele Pegou, hein Ó Que louco, hein Super Mario Kart Sonou certinho Ó Muito top, hein Muito top demais, hein Vamos lá ver Vamos ver Vamos ver Ó Aí, galera Controlezinho aqui, ó Tudo certinho Pra frente Pra trás Pra baixo Pra cima Tá vendo Isso aqui é Qualidade de jogos Na memória Vou mentir Ó Verado Start, ó Pegando Start Pegando Tudo certinho Só acelerar Aqui certinho Pra ver Certinho Aqui os botões Aqui os botões de cima Pulando Tudo certinho Não tem como jogar Que eu tô Gravando aqui, né Galera Mas Tá pegando tudo de boa Qualidade de jogos Na memória Super Nintendo Né É só sucesso É isso aí Deu bom Eu tenho que agradecer aí Meu parceiro Obrigado aí Pela qualidade Tamo junto E recomendo, hein Galera Recomendo Top É isso aí Chama no G7 Game A caça não pode parar Só pudim, ó Um 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 Só sucesso Tamo junto É nóis Super Nintendo Zerado É isso daí Só chama Obrigado a todos aí Que tem assistido Até o final Tamo junto Só chama Tchau Tchau Tchau